Fala meu povo, começando pelo começo, eu não tenho minuto de paz com essa série, eu não tenho gente, eu não posso ter cinco minutos de esperança que tudo se destrói, eu esqueço que é uma história já escrita, eu esqueço que tudo já deu ruim mesmo, entendeu? E aí eu crio esperanças sobre coisas que já morreram até, por exemplo, a Escócia tá invadindo a Inglaterra, meu Deus do céu, que guerra, tipo, a Escócia não tem nem cultura mais dela mesma, sabe, e eu tô aqui na esperança. Se a gente pensar um pouquinho, dava pra ver que o Udred nunca ia ser o Senhor da Mersa, porque não existe registro disso. Ah, sim, verdade. Tá vendo? Eu crio ilusões para mim e vivo essas ilusões por 30 segundos. Antes de começarmos a falar do episódio, recados básicos, estamos fazendo uma maratona da quarta temporada de The Last Kingdom, série original da Netflix baseada nas Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell. Aqui na descrição você encontra o link do grupo do Telegram de The Last Kingdom pra bater papo com quem também ama a série, com quem também ama a série. Já é o oitavo vídeo e eu já nem sei mais, a minha dicção não funciona. Falar. Muita coisa falando já. Tem muito... Se juntar todos os nossos vídeos, tem mais de três horas de falatório nosso aí, ó. Tem o link. O link de todos os vídeos anteriores que a gente fez aqui nessa maratona. Faltam dois vídeos pra terminar a maratona. Sim! É, link da playlist de The Last Kingdom aqui do nosso canal, ou seja, se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue pros seus amigos que são fãs de The Last Kingdom. Então, a gente adora fazer maratona de série com vocês, fazendo um vídeo por episódio, não sei mais falar mesmo, vamos lá. Bom, tudo começa nesse episódio com o batismo do Utrich pela enésima vez. Não aguentamos mais ver o Utrich sendo batizado. E aí, cara, a gente pode falar todo o arco, por exemplo, do Utrich, filho do Utrich, que aí envolve toda essa parte do batismo. É, eu achei muito legal tudo que ele fez assim. Ah, eu tô com medo dele voltar a ser... A série me fez acreditar que ele não seria o padre Utrich. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles estão organizando os acontecimentos de um jeito que as coisas não se sobreponham. Esse menino precisa crescer. Ele não vai ser um guerreiro nessa idade aí. Vai? Não. Esse menino, esse ator, ele não vai ser o guerreiro Utrich, filho do Utrich. Porque, pensa só, entre temporadas passa sempre alguns anos. Isso. Eu acho que talvez agora ele não se encontre mais. Mas posso estar completamente errada, mas tô falando aqui a minha teoria do que eu acho que vai acontecer. Eu acho assim, tipo, ele gosta do pai. Ele acredita no pai. E essa temporada serviu pra isso. Pra ele realmente se inspirar no pai. O fato dele querer seguir o caminho da religião não significa que ele não pode ser um guerreiro. Vi de Bioca. E ele conheceu Bioca. Ele voltou pra servir utilizando a Bioca como argumento. Ele falou, cara, ele morreu por mim. Pra que eu vivesse. Existe um propósito na minha vida. Ah, não. Mas padre guerreiro não. Padre guerreiro Utrich não. Hum, 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 hum. Ele pode ser cristão e guerreiro. Isso, tá bom. Ele pode não ser guerreiro e ser padre. E aí deixa de ser chamado Utrich. E uma dessas opções. Agora, padre, cristão, guerreiro e Utrich. E Utrich? Não. Aí briga comigo. Tá bom. Aí eu vou bater lá na porta da Netflix com a minha espada na mão e falar, qual é, hein? Mas pode surgir outra criança, não pode? Utrich tem filha rodo, não tem? Ah, tem. Então, pode surgir outro Utrich. Mas eu acho que é muito legal a estrutura da história do jeito que ela tá sendo montada. Porque a gente sabe, por exemplo, que os daneses estão indo pra Mércia. Tá. Vai ter mais uma batalha grande que o Utrich vai participar. Então, não estão indo pra Mércia. Acho que tu... É um pequeno detalhe. Ahn. Tá todo mundo na Mércia. Tá. O que que tá vazio nesse momento? O Essex. Estou indo pra lá. Ah, tá. Mas o Utrich vai se meter nisso também. E quem tá lá? A Rainha Chata. Não, a Rainha Chata tá com o Eduardo. Não, a Rainha Filha. A Rainha Esposa de Eduardo. A Rainha Chata. E quem o Eduardo mandou pra lá? Ah, o... Já tá. O pai, o sogro dele. Sim. Então, só tá eles dois lá. Sim. O Dinamarquês vão chegar lá e vão matar os dois. Eba! Êêêê! Viva o Dinamarquês, eles! Quarta temporada serviu só pra isso. Pra esse povo morrer no quinto dos infernos. Mas vai matar o Pelinho também. Tem problema. Chato aquele menino. Poxa. Eu me identifico muito com a Rainha. É impressionante. Chato? eu gosto do outro, que vai ser doutrinado para ser Alfredo e Eduardo no futuro, ai gente, adoro adoro essa faça os preparativos, prepara esta criança ela será quem? primeiro rei da Inglaterra beijo, história depois eu vou fazer um vídeo cruzando algumas informações reais da linhagem da Inglaterra, porque eu dei uma pesquisada agora boa, pra entender da onde veio essa linhagem do Eduardo, do Eduardo não do Alfredo o que aconteceu entre o Alfredo por exemplo, e o primeiro rei da Inglaterra que foi o filho do Eduardo e depois, dá um salto de história na nossa cabeça e na cabeça de muita gente que vai direto pra Rainha Elizabeth tudo bem, passa pela Rainha Elizabeth I Rainha Vitória mas rola uma sequência de rainhas depois do processo só que a Rainha Elizabeth, por exemplo a linhagem dela começou em 1066 em outro momento da história porque teve uma conquista na Inglaterra então eu vou fazer um vídeo depois porque como eu estudei e posso falar muita besteira nesse vídeo porque eu não sou historiadora eu só estudei e aí vocês me corrijam e a gente segue abraçado feliz na vida é isso aí mas aí a gente troca algumas informações sobre isso porque eu acho que são histórias muito legais inclusive eu vou fazer uma pesquisa de séries e filmes que tenham momentos de todo esse processo porque por exemplo em Penny Dreadful você vê a Rainha Elizabeth I não, era a Vitoriana você vê a Rainha Vitória em Rain você vê a Elizabeth I em The Crown você vê a Elizabeth II então você tem vários momentos ali da história sabe de reis e rainhas dessa linhagem da Inglaterra que é muito legal de ver se tu juntar tudo tu sabe a história da Inglaterra inteira tu estudou ai, faculdade pós-graduação em literatura inglesa história inglesa é isso eu vou pesquisar pra fazer um vídeo maneiro sobre isso pra vocês depois mas aí o Utrade fala não quero ser rei ah, que inferno sento me batizo mas é engraçado que o menino o Utrade vira pro Karim e fala assim mas ele se batizou já sabendo que ele ia fazer isso mesmo ai o cara assim ele não, ele falou que não não, ele falou que ele age por paixões isso e ele tem boas intenções sempre ele nunca age com más intenções porque o menino Utrade ele tava achando que o pai só tava se batizando porque ia ser um rei é mas eu achei bonitinho porque é uma boa lição é uma boa lição de que as vezes você precisa realmente se dobrar e fazer uma coisa que você não quer que você não gosta você não acredita pelo bem maior é uma lição incrível que ele deu ali é uma lição zassa e ele aprendeu essa lição foi bonito talvez por isso que ele tenha ido pra USX agora mas não pra padre Utrade guerreiro não, não precisa ser o combo não precisa pode ser só a metade ele pode ser cristão e guerreiro ele pode ser só guerreiro e Utrade né, também e cristão a religião cristão é legal estiorra o que vai acontecer com a estiorra eu tô muito confusa sobre ela é, a estiorra tá porque ela tá revoltada ela, claro não, mas ela tá um pouquinho mais ela vive bêbada agora maravilhosa essa menina ela vive bêbada é muito baladeira ela aparece com o copo e fala o que tá acontecendo? guerra eita aí o filha vai acabou chega ela mas, mas nada sai daqui sai daqui tá boa e vai bêbada muito maravilhosa essa menina e ela é muito novinha né muito ela deve ter o que? uns 14, 15 anos por aí 15 anos né caraca cara menina vida louca real vida loucaça agora pergunta que não calapa também e ó se você tem 15 anos e você está vendo essa série é pra mais 18 anos e não é exemplo de nada exato este honra vive em outro momento da vida isso era medieval as pessoas morriam com 15 anos aqui é o menino fina vai ficar com aquela menina chata? ué não sabe né tá todo mundo dando em cima dela né tá todo mundo dando em cima dela o filho bastardo do Alfredo já deu é até o Utrade já olhou diferente pra ela ai que ranço e agora o Utrade tá solteiro de novo ai gente por que que a The Fled fez aquele juramento e sabe que eu não me conformo? é é a parada de ser filha de Alfredo cara exato estraga as coisas ela se oferta por uns negócios ela inventou o juramento ela inventou de fazer o juramento o juramento não existia não mas ela sabia que era a única coisa que a galera poderia aceitar mas ela não podia pensar 5 minutos ela nem pensou ela falou você casta pode deixar eu fazer um juramento ai o cara tá bom então vai lá porque o perigo era alguém casar com ela ou abusar dela ou engravidar ela ela não podia falar prometo não me casar mas ela poderia engravidar ah não poderia vai eu tenho um monte de personagem de RPG que não engravida de ninguém porque toma o esposinho da lua ai RPG não é verdade não é real vamos pisar no chão filhinha tem os pó da lua tudo não tem? tem pó da lua pó da lua gente tá com pó da lua na pessoa que não engravida não atestadíssimo por várias personagens posso dizer aqui todas a Alice é que o diga o que vai ter de gente prequisando no Google pó da lua agora o que é pó da lua pó da lua vai é certeiro melhor que a gente concepcionar é que compre um vídeo Cris não não ó meninas de 15 anos é da RPG mas por que você acha que tem meninas de 15 anos vendo esse vídeo? se você tiver 15 anos comenta aqui nesse vídeo não comenta não porque o YouTube vai saber e não é legal não comenta não comenta nada fica quieta na tua ai ó se você tiver 15 anos comenta pó da lua não comenta vou me sentir muito mal viu? mas é do RPG só é de jogo não tem nada a ver com a vida real não tem vida real usei anticoncepcional é mas enfim ela podia ela não podia ter falado que só não ia casar o que que ela tinha que falar esse negócio de vou ficar casta por que pra essa galera o rei ele é uma pessoa escolhida por Deus e ela está se dando da vida dela eu entendi ela doou a vida dela inteira eu entendi mas não concordo porque a Yutra de vira pra ela e falou que eu vou embora pra casa minha filha porque como é que eu vou ficar olhando pra tua cara assim gata desse jeito e aqui sem poder fazer nada eu não tenho estrutura física se tu quer ser casta eu não eu não tenho a menor obrigação então eu estou indo embora porque eu vou ser gostoso lá na minha casa porque lá tem outra mulherzinha que eu posso pegar você já não vai no caminho já tem ele mal saiu já apareceu uma Deus do céu com o dinheiro sabe eu fico cansada confesso que a era medieval me cansa a conversa entre a Ethel Fledg a Ethel Fledg e o Eduardo foi muito interessante porque ela falou nesse momento a gente tem tudo que o nosso pai queria isso tá unido é isso a gente é fiel um ao outro a gente é da mesma família e a gente pode fazer com que o sonho termine o sonho se concretize a gente pode caminhar pra Nortumbra e dizimar os últimos dinamarqueses que dominam a nossa terra e voltar o controle aos cristãos sim eu achei muito legal e o que que tá na Nortumbra? Bebem Burger Bebem Burger sim que é a última ponta da Nortumbra mas eu não acho que ela falou isso só pra unir não não é acho que ela falou isso pensando em tudo já não é em todo o rolê ela é incrível aí o que acontece nessa tomada a filha cresce se casa aí ela toma o reino da Nortumbra da Mersa pra ela e aí a Telflat tá de boa de novo tá liberada mas Utrecht estará porque ele se compromete de 10 em 10 minutos com alguém até ela já morreu umas 900 esposas umas 900 esposas então tá bom seguimos em paz na esperança de de momentos de amor pelos campos floridos de Bebem Burger entre Utrecht e a Telflat sim estamos indo para o nono episódio da Last Kindle estou derretendo nessa maratona hoje ainda tem Westworld não sei se terei vida para o sci-fi mais tarde vamos que vamos Pandamente daqui a pouco a gente volta tchau pro